E aí, galera? Hoje eu vou ensinar vocês um exercício que vai ajudar vocês a não terem esse minguinho mais esticado, um minguinho que não esteja relaxado no arco do violino, tá? Então, assim, ó. Primeiro, vocês vão pegar a mão esquerda e vão segurar o arco por aqui, tá? Bem aqui no meio, segura aqui no meio, tá? Do arco. Beleza? Segurou com a mão esquerda, a gente tá segurando com a mão esquerda o peso do arco. E a gente, como a gente, nessa etapa, a gente já vai conseguir e já vai saber colocar a mão no arco, então, a gente coloca direitinho a mão no arco, como a gente aprendeu, e deixa o minguinho relaxado. Vocês viram que tá bem relaxado, ó? Ele tá bem tranquilo ali, só colocado ali, tá, gente? Então, o que que vocês vão fazer? A mesma coisa, vocês vão pedir umas 300 vezes, não, brincando. Uns 3 minutos por dia fazendo esse exercício, tá ótimo. Segura com a mão esquerda bem aqui no meio do arco, ó, a ponta tá aqui, o talão tá aqui. Segurei com a mão esquerda no meio. Coloquei a mão no arco, como eu aprendi, e eu sinto que o minguinho tá relaxado. Beleza? De novo. Isso durante 3 minutos. A mesma coisa. Segura sempre com a mão esquerda, porque ela vai segurando o peso do arco. Coloca a mão no arco, sente que o minguinho tá relaxado, tá com ele bem relaxado aqui no arco. E beleza. Depois que a gente fez o treinamento de colocar a mão várias vezes ali na postura correta, deixando o minguinho relaxado no arco, a gente vai testar na corda, né? A gente toca na corda lá, coloca o arco, pode ser no talão, pra começar, e sente que, na verdade, a gente relaxa o braço direito em cima da corda. E é o violino, na verdade, que segura o peso do arco, né? Quando a gente relaxa o braço em cima da corda, a gente vê que o minguinho fica relaxado exatamente como ele fica lá quando a mão esquerda tá segurando. Beleza? Depois que corram aqui, me digam se deu certo, tá, gente? Faça o exercício 3 minutos por dia, que vai rolar, vai dar certo. Vocês vão ver. Um beijo, até mais. Um beijo, até mais.